Já o chão de Diego, direto lá de Guriem, onde uma família foi enterrar um parente. E cadê o coveiro? Cadê a cova? E a família pegou um enxadeco e a família mesmo cavou a cova para enterrar o seu parente. A gente vai trazer o Diego direto de lá, vamos tentar um contato com essa família, tentar um contato com o prefeito, se ele quiser falar, com alguém da cidade, porque isso não pode acontecer, cara. Olha a família aí cavando, olha aqui, me tira da tela, deixa aí, sim. Olha, você já pensou, além do drama... Tem o contato dele aí, a família que tem que cavar, olha. Além do drama de você ter um parente morto, ninguém se conforma, não é? A gente sabe que todo mundo um dia vai morrer. Ninguém nasceu para ficar para a eternidade. Eterno só o poder de Deus, só Deus, só o poder de Jesus Cristo. Jesus, que era o poderoso, ele morreu, mas depois ressuscitou. Agora, qual é o ser humano aqui na Terra que vai ficar para a vida inteira? Ninguém. Mas mesmo a gente sabendo disso, é um sofrimento quando um parente morre, um pai, a mãe, o filho, o irmão, o filho, não é? Todo mundo sofre. E aí, além desse tormento, além desse sofrimento, ainda tem o sofrimento de você ter que cavar a cova do seu parente, porque não tinha o coveiro dentro do cemitério. Cadê o coveiro do cemitério? Eu não vou aqui jogar a culpa no coveiro. Não posso jogar aqui para não ser injusto, porque eu não sei. O coveiro poderia estar doente, poderia estar de folga, mas a direção do cemitério tem que escalar o outro coveiro. Também não sei se a culpa é do diretor do cemitério, para não ser injusto. A gente tem que ouvir. Por isso que o repórter Diego Lima está chegando em Gurier, para falar com o diretor do cemitério, até para falar com o coveiro do cemitério. Será que só tem um coveiro? E ele estava sobrecarregado desse era fogadelo? A gente vai para cima. E o prefeito sabe disso ou não sabe? Também não vou nem precipitadamente jogar pedras no prefeito agora. Eu quero saber. Porque de repente pode ser que o prefeito também não sabe? Eu não sei. Então eu não posso nem acusar agora e nem posso defender o prefeito. Por isso que Diego Lima está lá. Dependendo da informação, o couro vai comer aqui.